Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de cartão de crédito que é bem interessante, que são os cartões de crédito dos postos Ipiranga. Sabe aquela propaganda? Ah, preciso de tal coisa? Vai nos postos Ipiranga! Preciso disso! Tem nos postos Ipiranga, então tem cartão de crédito também, minha gente! Quero dizer para vocês que são duas opções, que é o Platinum e o Internacional, tá pessoal? E claro, cada um tem as suas vantagens, né? Eu vou falar um pouquinho mais de forma superficial e depois eu vou falar a anuidade de cada um deles para vocês, tá? Porque eles são cartões que oferecem benefícios, mas tem a questão da anuidade, que é uma questão de você avaliar se vale a pena ou não para o seu estilo de vida. Mas assim, às vezes se você utiliza bastante carro, moto, a gente sabe que o preço da gasolina está aumentando a cada dia, esse cartão ele oferece cashback, então realmente é uma questão de você avaliar se vale a pena para você ou não, tá? Alguns dos benefícios são, por exemplo, até 5% de cashback em combustível no aplicativo Abastece AI, tá? Utilizando o cartão de crédito dos postos Ipiranga, você consegue parte do dinheiro de volta na sua conta, então acaba sendo bem interessante também, né? Além disso, o aplicativo também oferece outros benefícios, como por exemplo, descontos em redes parceiras também, tá? Além disso, ambos os cartões são da bandeira Visa, tá? Esses cartões, então, além de contar com os benefícios do cartão, eles também contam com os benefícios oferecidos pela bandeira, como por exemplo, o programa de pontos vai de Visa. Muitas pessoas me questionam sobre como usufruir os benefícios das bandeiras. Bom, pessoal, uma dica que eu quero dar para vocês é acessar o site da bandeira. Vamos supor que você tenha um cartão de crédito, acesse o site da bandeira, procura, pesquisa ali pelo seu cartão e verifica quais benefícios estão disponíveis para esse cartão e como você faz para usufruir, tá? Eu sei que são benefícios que às vezes ficam um pouco esquecidos, né? Porque a gente nem sempre se atenta a isso, mas são benefícios bem interessantes e que a gente tem que sim aproveitar para usar, tá, pessoal? Quero dizer também que quem tem os cartões dos postos Ipiranga, conta com a troca de óleo em até seis vezes sem juros. Então, tem opções de parcelamento mais facilitadas. Quem tem os cartões de crédito Ipiranga também contam com assistência veicular 24 horas por dia gratuita, tá? Então, você tem essa assistência veicular 24 horas por dia para não se preocupar. Ambos os cartões Itaucard e Ipiranga, eles são do Itaú. Eles são um cartão oferecido por um banco tradicional, tá, pessoal? Então, assim, é uma questão de você realmente avaliar. Porque eu acho interessante até, porque muitas pessoas acabam confiando um pouquinho mais ainda nos bancos tradicionais, justamente por sentirem uma certa segurança. Até porque se você tiver qualquer problema, você pode se dirigir a uma agência física, né? Não que os bancos digitais tenham problemas, né? Porque a gente sabe que o atendimento também é muito eficiente e muito bom. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que preferem os atendimentos, né, nas lojas físicas. Então, realmente é questão de você avaliar, né? O Itaucard Platinum, ele custa... O Ipiranga Itaucard Visa Platinum, ele tem anuidade de R$34,00 por mês, tá? Resultando em R$408,00 anuais. E o outro cartão, que é o Ipiranga Itaucard Visa Internacional, a anuidade dele é de 12 vezes de R$15,00, totalizando R$180,00 por ano. Então, também é uma questão de você verificar qual cartão se torna mais interessante pra você, tá? Pra você solicitar o cartão, eu vou deixar na descrição desse vídeo o site pra você fazer a sua solicitação. Basta você preencher os dados, que é muito prático, né? Muito intuitivo, tem o passo a passo ali. E você vai passar por uma análise de crédito, tá, pessoal? E é muito importante você também verificar qual opção é melhor pra você, conforme o seu estilo de vida. Eu vou passar o site dos cartões Itaú, aí você consegue ver as duas opções e escolher qual se torna mais interessante pra você, tá, pessoal? Porque isso é bem interessante. Você sempre analisar o que se torna viável e benéfico pro seu estilo de vida, inclusive se vale a pena ou não pagar anuidade, né? Porque a gente sabe que hoje existem muitos cartões sem anuidade. Mas assim, se você é uma pessoa que, por exemplo, utiliza muito veículo e tem interesse ali, que tem o posto Ipiranga, por exemplo, na sua cidade, pode compensar. Então, analisem realmente conforme o estilo de vida de vocês, tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!